Ele ou a ela fala de você para terceiros? Pensa nessa pessoa, vamos ver se essa pessoa fala de você para outras pessoas. Opção número 1 é o cristal da cor roxa. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, vamos ver se essa pessoa fala de você para terceiros. Com certeza, gente, essa pessoa fala de você para terceiros, tá? Mas é uma pessoa que não fala tudo, entendeu? Essa pessoa fala que não está bem, fala só o que ele ou ela quer. Mas é uma pessoa esperta, só fala algo que vai poder colher, tá? Geralmente essa pessoa fala de você, algumas coisinhas, para saber de você. É uma pessoa muito esperta. Opção 2 é o cristal verde. Se ele ou ela fala de você para terceiros? Não, essa pessoa aqui fica quietinha e não fala nada, tá? Essa pessoa é uma pessoa muito fria para falar, ou frio. Só sente amor por você, gosta de você. Mas poucas pessoas sabem disso. Ser humano é muito reservado. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.